Que era eu, uma força sua vida vai perder, que era eu, que me amava todos os dias, vai receber, que era eu, uma força sua vida vai receber, que era eu, que me amava todos os dias, vai receber, vai ser vai ser pra ele me respeitar a galera com o prédio no clube, por favor